Vamos ao pulo de partida, é o quinto páreo do programa, estão todos colocados Talvez a atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, avança lá por fora, nasce solo e vai tomando a primeira colocação Por dentro, força ponta, quick time pelo meio, erbangá, saíram agarradas, botando pra quebrar Por dentro, livrou vantagem, quick time, sacou pra cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, quase um corpo inteiro, erbangá em segundo Em terceiro, nasce solo, arrega a Europa contida em quarto Em quinto, vai melhorando a número sete, lá por fora, Provençal Em sexto, vai a Tantan Radiosa Em sétimo, de boca aberta, vai a etiqueta, penúltimo, Jujube Star Vão se aproximando da curva de chegada, em última, Mary do Vovô e aos saltos na ponta, quick time, fazendo força, levantando a cabeça Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Do quinto páreo do programa, seiscentos do vencedor Lá por dentro, a ponteira é quick time, mas avança, nasce solo, piloto vem no vigésimo andar É tentar a primeira colocação lá por dentro, quick time tem vantagem, a nasce solo, traz muita, muita ação Vai dominando, vai sacando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, correu pra dentro Lançada por fora, erbangá em segundo Em terceiro, cá por fora, vai melhorando, tentando a terceira colocação Provençal, tirou dali a nasce solo Avança Provençal por fora, vai passando para a segunda e arrancando do fundo do lote a etiqueta A nasce solo tem dois corpos de vantagem, a etiqueta vem forte por fora Passou pra segunda, avança por fora, tenta a primeira, cruza uma faixa venal Me parece que não deu tempo Pra mim, nasce solo, segunda etiqueta, depois Provençal, até as demais Vamos aguardar o placar Provençal